Glitch de duplicação de carros solo no GTA Online. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora fazer um glitch de dinheiro solo no GTA V Online? Bora lá então, pessoal! Exatamente! Pessoal, esse método é um glitch de duplicação de carros totalmente solo. E para fazer esse método, você vai precisar pegar alguns carros de rua. Pessoal, já quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também! Esse glitch, ele funciona apenas para o pessoal do Xbox Series ou Playstation 5. Entretanto, para todas as outras plataformas, eu vou deixar para vocês outros glitches na descrição desse vídeo. E vou trazer outros métodos aqui no canal. Combinado? Então, não fique triste, mas tem glitch para você. Já na descrição desse vídeo. Fechou? Pessoal, você vai precisar também ter um centro de operações móvel e dentro do seu com, ele tem que estar vazio. Você pega um carro de rua, leva para dentro do com, do centro de operações móvel. Por que o com tem que estar vazio? Porque se você pegar um carro de rua e colocar ele em cima de um carro que está dentro do seu com, você vai perder o seu veículo. Então, tome cuidado com isso, antes de começar o glitch, já tira o carro seu, o seu veículo pessoal de dentro do com e coloca em uma garagem. Também você vai precisar ter aquele serviço inicial, a corrida do HSW, que é a corrida do HAL. Esta corrida só está disponível para o pessoal do Playstation 5 e do Xbox Series. Fica nessa localização aqui, você vai ter que ir até lá. Vamos dar um pulinho lá então. E você vai precisar colocar a traseira do seu com próximo da bolinha laranja do acionador da corrida do HAL. Tira o seu caminhão do com, o cavalo, né? Não sei se é o cavalo, se é o cavalo, eu acho, né? E aí você deixa nessa posição para evitar que carros de rua venham e fiquem passando aqui no meio da calçada e atrapalhem o seu com. Veja a posição que você tem que deixar, nessa posição. Agora eu vou entrar aqui e vou pegar o carro que está lá dentro, que é o carro de rua. Vou sair com o carro de rua. Pessoal, o glitch é muito fácil mesmo. Eu aumentei o som do jogo para vocês prestarem atenção que daqui a pouco você vai ter que ouvir um barulho tanto do acionador da corrida, da garagem ali do HAL, como também para entrar no com. Então reparem as mensagens. Vai aqui atrás com o carro. Ó, garagem do HAL, mas vai um pouquinho para frente. Você vai ter que ouvir um TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUT a seta para a direita. Deixa eu vir até aqui para ver primeiro se vai dar. Ó, tá aparecendo a mensagem dos dois. Coloquei seta para a direita e apertei seta para a direita duas vezes, tá bom? Seta para a direita, seta para a direita. Não deu certo. Criei o eu porque eu não encostei o carro na parede. Então o que eu vou fazer? Vou puxar o celular e vou sair da corrida. O carro tá aparecendo lá atrás. Puxa o celular, quadrado e X. Vou pegar o carro novamente e vou na traseira do com. Agora eu vou tentar posicionar ele melhor. Seria entre os dois, ouvindo os dois barulhinhos, né? Encostando a frente dele um pouco na parede ali para ficar, para dar uma, não pode dar cutscene, tem que dar uma tela preta. Aqui tá bom. Mas você, ó, olha o que aconteceu. Encostei no caminhão. Tudo bem, deu ruim. Vamos colocar o caminhão de novo na posição. É importante, pessoal, isso acontecer para que vocês possam ver também que pode acontecer. Aí, se acontecer isso, o que você faz? Pega o caminhão, engata de novo lá no centro de gerações móvel e posiciona novamente. E aí, cuidado para você não encostar o teu carro no compra. Não aconteceu isso, né? Eu ia encostar na parede, mas do lado direito encostei um pouquinho no compra. Aí deu aquela spawnada. Pessoal, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveita. Aproveita o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Marque todos para receber todos os nossos conteúdos. Não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Vamos voltar com o caminhão para cá. Deu tempo de eu fazer a minha divulgação, né? Então, por favor, like. Adicionar o caminhão aqui. A grande vantagem, pessoal, que nós vamos duplicar o carro do do Hall. É um veículo que você vai vender por 1.165.000, aproximadamente. E aí você vai duplicar ele várias vezes. Se você quiser ficar com um para você, beleza. Vamos posicionar de novo. Acho que aqui tá bom. Ó, tira o caminhão de novo. O cavalo, né? Fecha a calçada para evitar que venha carros e fique passando por aqui. Agora vamos lá. Pega o carro, eu vou tentar achar a mensagem primeiro do Hammond. Depois a mensagem da garagem. E ouvir o barulhinho . Acho que assim, né? Mais ou menos o barulho. Não é bem assim ,mas vocês entenderam. Aí eu vou encostar na frente do carro na parede, não no COM, estão ouvindo? Aí eu vou colocar a seta para a direita duas vezes, seta para a direita duas vezes, nessa posição, top, seta para a direita duas vezes, o que tem que acontecer? Eu tenho que aparecer dentro do COM já com o carro HSW, perfeito, é isso mesmo, deu certo, lá fora está o carro do COM, o que vai acontecer agora? Agora, quando eu entrar no carro, automaticamente, ele vai pegar a placa HSW, vamos lá, preste atenção, olha o carro, olha a placa dele, assim que eu entrar, pega a placa nova, quer dizer que o carro é duplicado, pegou a placa, agora pessoal, eu vou trocar de sessão, vou deixar meu local de restauração, última localização para que eu possa aparecer aqui mesmo, e vou trocar a placa de sessão, vou chamar o carro, automaticamente já vai vir o carro, vou chamar o carro do COM, vai vir o carro HSW, aí basta você pegar ele, coloca ele numa garagem, pega um outro carro de rua, coloca no COM de novo, repete o processo, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, eu recomendo para vocês, venda no máximo três carros por dia, dia de 24 horas, dia normal, só que, se a gente estiver em monitoramento, a gente está nesse momento, não sei quando você vai assistir esse vídeo, pergunta para mim nos comentários se está em monitoramento ou não, aí eu recomendo vender apenas um, tá bom? Por dia, ó, estou trocando de sessão, troquei o traje para carregar a bolinha laranja no canto inferior da minha tela e aparecer já, salvar, né, que eu deixei última localização, agora vou no menu interativo e vou chamar o COM, aliás, o veículo, o veículo pessoal do COM, vou solicitar veículo pessoal. Pessoal, ah, eu não tenho esse acionador, essa corrida, eu já fiz, e agora? Faça um outro vídeo que está na descrição desse vídeo aqui, combinado? Também se você criar um personagem novo, eu recomendo você não fazer esse serviço do Hal para que você possa sempre estar fazendo essa duplicação aqui, beleza? Olha que top, pessoal. Tá aí, pessoal, ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo, das dicas, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?